E fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me desculpem estar com essa voz aqui, mas eu tô com a garganta totalmente inflamada. Como faz tipo uma semana que eu não gravo vídeo, eu tô gravando assim mesmo. Espero que dê pra assistir, que não fique ruim pra vocês eu com essa voz aqui, porque tá difícil falar, tô até com uma água aqui. Hoje vamos reagir ao vídeo Lavício de Papel, paródia La Casa de Papel do Resendível. Faz muito tempo que eu não gravo um react dele, o último que eu gravei da paródia dele, vocês curtiram demais. Eu até parecia com ele na época lá, que eu tava loirinho. Então vamos trazer aqui de novo, espero que vocês gostem. Não esquece de seguir a seta social que tá na descrição, snap, twitter, instagram. Confere aí que é muito importante. Eu tô parecendo aqueles moleque que tá entrando na adolescência, sabe? Que tá começando a engrossar a voz e fica falhando. Aí do nada você tá falando assim, aí fica, ai meu Deus, eu sei o que. Então vamos lá, já faz dois dias que lançou, eu não consegui gravar antes por causa da minha garganta. E vamos que vamos e go! Vamos ver do que que vai se tratar, né, paródia. Lavício de papel? Eu vou ficar bebendo água, tá? Fala aí, DJ Acheide. Galera, vai lá viciar nessa música, hein? Vixe, chegando nos 20M, já lá viciou. Ah, o WM aí. Pera aí, já lá viciou. Fala aí, ó. Caraca, é funk? Trap? Não assistir e não viciar, mas é difícil. Nossa, até o carro tá lá, Casa do Papel. Posta a story, comenta. No meu colégio, na minha casa. Eu não esperava, mano, assim a música. elevador. Aonde eu passo? Pra onde eu olho? Só falam desse professor. Esse é o Lavício. Esse é o Lavício. Ó! Esse é o Lavício, Lavício. Mandou uma sarrada do nada. Eu achei que ia ser uma paródia. O mais engraçado é que eu não assisti até hoje. Ah, poxa, falo da série. Esperto, ó. Vou começar a assistir, mano. Ah, mano, eu sempre quis fazer isso. Eu não consigo, velho. Dá até uma tristeza de ver. Vou assistir. Nunca assisti. Nossa, esse beat tá muito foda, mano. Deixa eu tomar um golinho de água com a garganta, tá? É só o lavício, é só o lavício, lavício de papel. Quando começar a assistir, você não consegue mais resistir. Caraca! O pessoal leva um tombo ali no final? Ia ser foda, hein? Acabou? O canal doé, acabou. Bom, galera, esse aqui foi o react do vídeo lavício de papel, paródia La Casa de Papel do Resendível. Bora conversar um pouco sobre o vídeo. Bom, galera, achei que seria diferente a paródia, porque ele fez uma paródia, porém, com música própria, né? Porque ele tá com o DJ ali, como que é o nome do DJ? Deixa eu ver se tem a descrição, alguma coisa. DJ Rashid. Então, é tipo uma paródia que ele produziu, sabe? Tipo, não é uma paródia de uma música zoando com o tema de La Casa de Papel, entendeu? Então, eu não esperava isso, achei da hora demais e diferente, né? Porque geralmente as paródias são de músicas com o tema, né? E aí daqui não, ele produziu a música mesmo. E, cara, uma coisa engraçada é que eu assisti a paródia aqui da música, falando assim, tipo, é um vício, não tem como você não assistir. E eu nunca assisti La Casa de Papel, nunca na minha vida. Tipo, não é que eu não goste, eu nunca assisti, não tem como eu gostar ou não gostar. Porém, eu ainda não tive tempo, aquela vontade de assistir. Então, cara, depois que ele falou ali que tem como você usar como assunto pra chamar as minas, que as minas gostam, viu? Até a mina der um beijinho ali nele. Eu vou começar a assistir agora, rapaz, cê é louco. Agora eu vou assistir o dia inteiro. E, cara, ficou muito da hora, ficou da hora o beat demais, DJ Rashid, parabéns, mano. Essa, tipo, o toque começa de um jeito. Eu até não imaginava que eu assisti, tipo, um trap, então eu falei funk ali. Depois, no refrão, ele meio que tem uma paneladinha, assim, de funk, né? Mano, ficou da hora demais, ficou diferente. E ficou boa a voz do Rezende, né? Ele colocou um alto tunizinho ali que ficou da hora. E eu curti os dois, o beat e a voz. A letra é uma letra normal, curti, é uma letra normalzinha brincando que, tipo, é um vício, né? A série não tem como você não assistir. E, realmente, pelo número de fãs, de gente que tem assistindo, parece ser mesmo o vício. Tenho até medo de assistir pra não acontecer isso comigo e eu acabar não vivendo mais. O clipe ficou normal, foi numa cena só, eles pararam numa rua ali, do lado de um bagulho de cana. Então, apesar de ser num lugar só, ficou legal as jogadas de câmera e tal. E no final ali, mano, imagina se leva um tombo ali, ia ser engraçado, hein? Tô brincando, o cara querendo ver a desgraça dos outros. E é isso, galera, eu curti demais. Fazia tempo que eu não vi uma paródia do Rezende. Eu acho que ele lançou uma depois daquela que eu gravei, a do Despacito, né? E muita gente assistiu o react que eu fiz da paródia. Até o Rezende comentou aqui. Eu fiz uma brincadeira que, na época, eu parecia um pouco com ele. E ele até brincou, falou, ah, eu que te copiei, não sei o quê. Espero que vocês tenham gostado do react. Se você curtiu, deixe seu like, se calhar o canal se for inscrito. Desculpa ela com a voz assim. Eu tive que gravar desse jeito, senão o canal vai ficar, tipo, mó tempão sem vídeo. E é o único tempo, o horário que eu tenho pra gravar, beleza? E é isso, então. Até o próximo vídeo e fui!